Oi gente! Eu tava na minha loja tirando foto porque hoje é terça-feira e foi dia de novidade E aí eu decidi abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram Porque eu nunca mais tinha respondido vocês, assim, conversado com vocês em forma de vídeo aqui no canal Então eu vou tentar trazer esses vídeos com mais frequência pra não ficar só vlog, 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 tá bom? Então vamos para as perguntas Pelo que eu vi já foram muitas E eu vou tentar responder por mais rápido possível, tá certo? E são perguntas variadas pelo que eu tô vendo e vou responder o que vier pela frente Primeira pergunta Quando se tornou o MEI, abriu conta jurídica, no caso no banco, né? Eu só abri conta jurídica no banco quando eu lancei os meus cursos na Hotmart E aí lá na Hotmart tem um limite Tipo, pessoa física só pode sacar 2 mil reais por mês Já pessoa jurídica não tem limite Por causa disso eu fiz a minha inscrição com o meu CNPJ E eles só transferem o dinheiro para uma conta jurídica Já que eu sou pessoa jurídica Então eu fiz só pra ficar recebendo o meu pagamento da Hotmart Só por causa disso Mas as taxas são terríveis E... enfim Como ter conteúdo para os stories todos os dias Para a loja de roupas? Então, você pode fazer um cronograma Você pode usar um planner também que nem eu tenho Raimara e eu temos dois planners Cada um tem o seu E tem os dias da semana Você pode criar um estilo para cada dia E até mesmo conteúdo Por exemplo, segunda-feira eu vou postar como que acontece o processo aqui na minha loja Então eu vou mostrar eu etiquetando algumas peças Vou mostrar como que eu faço as embalagens Nem que toda segunda eu repita Só que aí fazendo em embalagens diferentes Em peças diferentes e tal E terça-feira é dia de novidade Faço o provador mostrando as novidades Quarta-feira eu posto alguma tendência, por exemplo Não tô falando de mim porque o Instagram da minha loja não funciona todos os dias Ele funciona umas três vezes por semana Porque também eu não tenho muito tempo, sabe? Mas eu vou ajeitar isso E aí na quarta eu posto alguma tendência Na quinta-feira eu posto mais provador E na sexta-feira, sei lá, você inventa alguma coisa Você pode sentar e montar um cronograma Quando o assunto é moda, no caso loja de roupas Dá pra você postar muita coisa Dá pra você ter um mar de ideias e um mar de conteúdo pra postar Tem gente que me deve mais de um ano, só me enrola Fala que vai me pagar em tal data e nada Como faço? Gente, sinceramente, acontece Eu abri a sessão pra uma pessoa Assim que eu abri a minha loja E até hoje ela me deve 262 reais Eu não esqueço o valor Só que de tanto que eu cobrei ela Do tanto que eu fui atrás desse dinheiro Eu acabei desistindo, sabe? É uma coisa assim tão tóxica na minha vida Era, né? Isso não me atinge mais Mas assim, na época Era uma coisa que me atingia tanto Me deixava tão sem energia Tão chateada Tão rancorosa Que eu fiz Ai, quer saber? Tchau Mas eu sei que é um dinheiro que faz diferença, né? Mas, sinceramente, eu não sei como agir nessas situações Porque eu não vendo fiado Eu abri essa sessão e me arrependi para sempre Mas eu não vendo fiado Então, infelizmente, eu não sei como te dizer Como agir perante tal coisa Eu contei uma situação que aconteceu comigo E como que eu agi, né? Como escolher coleção para loja E estudar os seus clientes Eu falo isso bastante Estudar o mercado da sua região Então, sair um fim de semana Para ver como que o pessoal se veste Em bazinho, em choperia E em alguma festa Ou então ver fotos de tal festa Para ver como que as pessoas costumam se vestir em festas Colocar enquetes no Instagram também Caixinha de perguntas O que vocês querem ver por aqui Falar das tendências do momento E perguntar se o pessoal gostaria de ver na sua loja Porque tem tendências que não são usáveis Então, pessoas olham para a certa tendência E falam, tipo Ah, eu jamais usaria isso Então, é bom você parar para analisar Não! Tá atendendo de jeito que é? Calma! Então, sempre estar ouvindo a opinião das pessoas Para você conseguir trazer a coleção E, claro, estudar também Porque ter loja de roupa Não é só abrir uma loja E trazer mercadorias Aleatoriamente Que não vão vender naquela época É analisar e pensar Agora é carnaval São roupinhas curtas Jeans Roupas coloridas Estampas Qual outro ramo você acredita Ser um bom investimento? Gente Eu poderia falar marketing digital Porque realmente É o melhor ramo da vida Mas Eu estava vendo um site Na verdade Eu costumo olhar esse site Sempre E olhando As matérias Eu fiquei assustada Com o quão mercado é amplo Então eu vi casal que estava faturando 48 milhões por ano Com hamburgueria Eu vi um senhor que estava lucrando horrores Vendendo molduras de quadro Eu vi gente vendendo despedidas de solteiro Se você abrir esse site Você vai ver O tanto de mercado que existe E o quanto eles podem ser lucrativos Então eu não sei falar uma coisa específica Porque eu nunca experimentei os mercados Os que eu experimentei até agora Foram o ramo da loja de roupas E o ramo do marketing digital E com certeza Pelo que eu vejo O marketing digital É maravilhoso Como pegar gosto pela vida fitness Então Eu acho que você só vai pegar gosto Quando você realmente se dedicar A aquilo E se apaixonar É uma pergunta que já é respondida Com a própria pergunta No início é difícil, né Porque é muito melhor você chegar em casa Fazer uma besteirinha pra comer Dormir até a hora que você quiser Ou então chegar cansado do trabalho E descansar ao invés de treinar Do que você ter que se esforçar Pra manter aquela vida regradinha Baseada em coisas saudáveis Mas eu penso muito na minha saúde Eu penso muito no meu corpo Eu costumo procurar inspirações no Instagram Então eu sigo o perfil de pessoas fitness Mesmo que eu não siga Eu olho todos os dias E aí eu vou todos os dias lutando por esse objetivo Eu me apaixonei assim Por essa vida saudável Porque eu vi os benefícios que estavam me trazendo Mas basicamente é isso Eu acho que você tem que encontrar a maneira sozinha Então a maneira que eu encontrei foi Pensando na minha saúde Pensando naquele corpo que eu quero alcançar E pensando nos benefícios Aí eu acabei me apaixonando Você teve medo do que as pessoas iriam falar? Ou pensar no começo da loja ou dos seus cursos? Nunca tive medo, na verdade Porque eu, desde criança, já passei muito por isso Já sofri muito bullying Porque o pessoal me zombava demais Eu era muito acotada aqui na cidade Então foi uma coisa que eu passei a me acostumar Eu fui uma criança que cresceu Aprendendo a lidar com esses comentários maldosos E aí quando eu abri os meus negócios Eu fiquei tipo Gente, eu só quero ganhar a minha vida, sabe? Eu não quero ficar me preocupando com fulano e ciclano Você acha que hoje é possível iniciar um negócio do zero Com pouco investimento? Gente, minha lojinha abri com R$240 Com certeza acho Porque é assim É como eu falei também Nesse site eu vejo gente ganhando a vida Vendendo docinhos, brigadeiros E quanto é que custa pra você começar a fazer brigadeiro e vender? Você vai no mercado, compra chocolate Compra leite condensado Compra uns enfeitezinhos e pronto Começou o seu negócio Então eu acho que a questão não é o valor Assim como você começa e como você mantém Que dica você dá pra quem sonha em ter o canal Mas tem muita vergonha até pra gravar stories Passa por cima da vergonha Porque eu também tinha muita vergonha Gente, eu acho incrível quem tenta essa vida Eu fui uma tentante durante o que? Dez anos E agora que eu tô começando a me sustentar Através do YouTube E isso graças a minha coragem E isso graças a forma como eu consegui lidar Com a minha vergonha e com as críticas Mas assim, você vai treinando Pega o celular, grava qualquer coisa Posta, esquece que você postou E é isso aí E não fica olhando quem tá olhando Mas a questão do ensaio é muito boa Eu ensaiava muito pra ter essa desenvoltura nos meus vídeos Se você pudesse escolher Qual você escolheria? Trabalhar pela internet ou a loja? Beijo Angela, a minha loja não seria a minha loja sem o poder da internet Então, com certeza a internet Porque a internet é muito ampla Dá pra eu trabalhar de diversas maneiras Como perder peso rápido? Assiste o vídeo que eu postei Quinta-feira passada E você vai ver o que eu fiz E como que se pode fazer pra perder peso Não rápido Porque depende de cada pessoa De cada organismo Mas olha lá as minhas dicas Quantas peças você tem na loja E quantas vende em média por mês? Eu peço no mínimo, no mínimo Umas 700, 800 peças Em movimentos grandes Quais são os impostos Que o empreendedor de uma loja física De roupas tem que pagar? Eu pago só o meu CNPJ E mais nada Só que, porque lá no posto Já tem a taxa de bombeiros Já tem os impostos que eles pagam Então eu não sei lhe dizer Porque eu só pago a minha energia O aluguel e o meu CNPJ Assim, de imposto, né? Porque no aluguel tem imposto Embutido, com certeza E na minha energia Só que tem imposto Seu namorado não tem ciúmes de você Eu acho que perguntaram isso Porque eu postei vídeos hoje de biquíni Postei foto de biquíni Mas, gente, não Sabe? Olha, eu jamais me permitiria namorar Com um homem nesse estilo De ter ciúme do que eu visto Ciúme do que eu posto Ciúme de eu dançar e tal É uma coisa que não combina comigo E é uma coisa que eu já conversei antes E eu só namoro com ele Justamente porque ele é muito evoluído Em todos os sentidos Então ele sabe que Eu não permitiria Que ele desse opinião Na minha roupa No meu jeito de andar No meu jeito de falar No meu jeito de dançar No meu jeito de tudo Então ele me aceita sim E aí sai O corpo é meu Não tenho que ele ter ciúme, né? Eu que escolho como que eu vou andar Como que eu vou agir Não tem não, gente Ele é maravilhoso Quando eu tô na praia Eu falo Amor, tira aqui umas fotos minhas Bem senhora fitness Então é basicamente isso O que você faz em relação A um cliente tóxico Te comprando, porém, dá trabalho Gente, eu nunca tive um cliente tóxico Não que eu lembre Mas no início da loja Vinha gente que falava tipo É caro aqui Lá na loja de 10 tem Aí eu falava bem educada Tipo Não, tu compra lá na loja de 10 Então acho melhor o prato E a pessoa não contava mais Mas eu sempre tratei todo mundo muito bem E eu nunca permiti ser tratada Menos do que eu mereço Por ninguém E nem por cliente Então graças a Deus Eu não tenho cliente tóxico E eu não sei como eu iria agir Perante a uma Eu acho que a gente só sabe Quando a gente passa, né? Depois de se tornar atacadista Qual o seu próximo objetivo A ser alcançado? Viver de renda E ter uma vida tranquila Ter filhos Ser mãe em tempo integral Porque minha vida toda se baseia em Vou trabalhar para caramba agora Pra ter muito dinheiro Viajar bastante Depois parar um pouquinho a minha vida E ser mãe E me dedicar à tarefa de ser mãe Porque eu enxergo ser mãe Como uma responsabilidade muito grande E não é só ter um filho E jogar um celular Pra ele ficar o dia inteiro se entretendo É me dedicar a ele Criar ele com o ser humano Conversar com ele Ler pra ele Brincar com ele Então é para isso Que eu trabalho muito, muito, muito Pensando nos meus futuros filhos Luna e Miguel Que tem esses dois Vamos por enquanto Mas acho que é o meu maior objetivo da vida Você tem quantos anos? Tenho 23 Na sua opinião Começar a vender roupas Com preços baixos É ruim ou bom? É bom porque Você vai estar conquistando Uma clientela gigantesca O pessoal vai ter que comprar horrores Porque você vai estar vendendo Roupas baratas Mas é ruim Se você não souber precificar As suas peças Não é só colocar 100% Não é só colocar o dobro Lá da peça Você tem que lembrar Que você tem despesas E como é que você vai arcar Com as suas despesas Se você não souber precificar As suas peças Se você trabalhar só com 100% Só pra agradar os clientes Pra quê? Vale a pena você agradar os clientes E deixar de ganhar o seu dinheirinho lá? Deixar de se bancar totalmente? Não vale Então vale a pena vender roupa barata Desde que você saiba precificar Você acha que você é youtuber Influenciou as vendas dos seus cursos? Com certeza gente Eu conquistei um público muito maravilhoso Aqui no youtube E esse público confia muito em mim Então por confiar muito em mim Esse público acaba indo comprar Aquilo que eu oferto Que são os meus cursos Então com certeza sim Me ajudou E eu sei que vai me ajudar muito No atacado Porque eu vou ter muito cliente Que me assiste Quem vai ser meu cliente E comenta aqui Eu vou ser seu cliente Veja que sua loja cresceu bem mais Depois que você criou o curso Você acha que sim ou não? Com certeza sim Gente Sabe por quê? Porque quando eu tava criando os meus cursos Eu comecei a estudar mais Para passar conhecimento pras pessoas Então do que eu estudei Eu acabei vendo aquilo que eu precisava melhorar No que eu precisava evoluir E comecei a melhorar E comecei a evoluir Graças aos meus cursos também Então com certeza Tem uma relação muito forte Entre as duas coisas Sobre seu curso Já está disponível A venda Vou abrir a minha loja agora Vai ter lista de fornecedores Nos meus três cursos Tem lista de fornecedores Eu tinha até tirado Mas eu resolvi botar de novo Inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo Na descrição e nos comentários Tá bom? Para quem quiser adquirir Valesca, querida Sou da Paraíba Você recomenda comprar essas caixas de roupas fechadas? Fechadas? Não, gente Sabe por quê? Porque no meio pode vir uma roupa que você Nossa, pode vir tanta maimota No meio Maimota é coisa feia Assim que a gente fala aqui no Nordeste Mas pode vir tanta coisa feia Tanta coisa feia Que você pode se arrepender Então não vale a pena não Sinceramente Sinceramente Não, 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 não Sobre o que você acha melhor Viajar ou apenas fazer pedido para a loja Beijos, linda Beijo, amor Gente, eu prefiro fazer pedido Viajar dá muito trabalho As despesas são imensas E hoje em dia Eu já falei com a mãe Amanhã, se a mãe quiser viajar Amanhã vai Eu vou evitar a viagem E eu vou ficar pedindo por WhatsApp mesmo Como você lidar com a distância com o seu amado? Gente Ele mora 40 minutos daqui De vez em quando o João Pedro aparece aqui Beijo, do nada Do nada ele aparece aqui Oi, amor Eu só te vejo Oi, amor Tudo bom A gente fica o fim de semana Todo fim de semana a gente tá junto A semana passa tão rápido Que quando eu pisco Já tô lá no barro de novo, entendeu? Então não tem distância não E a gente se fala todos os dias 24 horas WhatsApp FaceTime Tudo mais Sempre realizada Tanto como profissional Quanto como pessoa Olha, admiro horrores Obrigada, Claudinha Eu me sinto Eu me sinto 100% realizada É aquela coisa Se eu fosse viver assim Como eu tô vivendo agora Pelo resto da vida Pra mim já seria perfeito E eu tenho uma sozinha aqui, gente Eu vou encerrar esse vídeo por aqui E depois eu continuo Eu faço parte de dois pra vocês Porque tem muita pergunta ainda E vocês sabem que eu falo bastante, né? Então é sim Um super beijo Até os próximos vídeos